O movimento Sem Casa de Limeira aguarda atenção do poder público na questão de moradia popular. O movimento que ocupa a área próxima ao orto florestal desde outubro do ano passado. Desde então luta na justiça pelo espaço ocupado. Aqui tudo que o prefeito está falando aí na mídia não condiz com aquilo que ele prometeu para a gente lá em 2017, quando ele foi para uma assembleia com 2.500 famílias e prometeu organizar uma área para fazer um projeto habitacional para essas famílias que não tinham moradia. Então ele prometeu num prazo de seis meses e quando chegou o final desses seis meses a gente fomos falar com ele. Ele disse que ele não tinha encontrado essa área ainda e deu mais um prazo de seis dias para a gente esperar. Foi onde que eu fiz uma pergunta para ele, se ele não conseguiu uma área em seis meses, como ele conseguiria ela em seis dias. Um projeto apresentado pelo movimento mostra que a área poderia se transformar em um loteamento. Essa área que tem aqui, ele tem 306 lotes. Então, na realidade, o nosso desejo era esse, que a gente conseguisse isso e abrigasse essas 300 e poucas famílias que tem aqui dentro desse acampamento. Que o prefeito olhasse para essa população, que não ficasse só com esses projetos que tem aí na prefeitura, que tenha fila de espera, porque nós temos um DEF de 17 mil famílias em Limeira sem moradia. E o prefeito, ele não tem nenhum projeto habitacional para oferecer para essas pessoas, para essas famílias. E nós estamos aqui porque a gente tem um sonho de ter uma moradia. São cerca de 350 famílias que ocupam este local e já perderam muita coisa. Inclusive, uma das moradoras nos mostrou o barraco e na última chuva acabou perdendo tudo o que tinha. Quando chove é outra tristeza. Já choveu aqui, teve chuva de pedra, que eu quero mostrar para vocês que hoje esse barraco aqui foi meu filho que me deu. Porque o meu mesmo caiu por cima de mim. Além das telhas caindo em cima de mim, abriu uma quitréria no chão. Minhas coisas caíam lá dentro e a chuva de pedra e eu sem pedir socorro a ninguém, porque não tinha para onde eu correr. É um sufoco a nós todos aqui. Aqui é um sofrimento. Não é brinquedo aqui. É um sofrimento. Eles reclamam também a respeito das condições que enfrentam por morar na área ocupada. A prefeitura não estaria oferecendo água, tampouco coleta de lixo. Falta água, a gente pega água no orto, a gente não tem água, não tem luz. Os barracos, não é todo mundo que tem um barraquinho igual esse aqui, a maioria é barraco de lona. Quando vem a chuva, leva tudo embora. Nós não temos coleta de lixo, o caminhão passava aqui, parava aqui e pegava. O prefeito proibiu a coleta de lixo parar aqui para pegar o lixo. Além disso, os ocupantes também questionam a prefeitura a respeito do acúmulo de materiais de construção, além de falta de limpeza de uma nascente. Tudo isso ainda, segundo eles, sem resposta do poder público. Isso permanece e ela não tomou nenhuma atitude. Está tudo aí nos mesmos lugares que a gente encontrou. Que nós não estamos mentindo naquilo que nós estamos comentando aqui. Nós estamos falando da nossa realidade. Que nós estamos falando da nossa realidade.